Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu não sei contar Eu abro os três dedos Para viver isso de toda minha vida, o mais grande, Rivo, te quero Obrigado, Diego, o mesmo para ti, Diego, muito amável Essa vai ser guardada com muito carinho E essa vai ao museu meu, que é de Benjamim, meu neto Que é esse que está aqui É esse que está aqui Não puxou agora É o filho de Janina E, bueno, vai ter a camiseta... Tengo muitas camisetas Mas vou levar a mais preciada A mais preciada De este Mundial Não quero a camiseta de ninguém De agora em mais Se me ela quer regalar Eu me regalo Mas eu tenho a melhor Muito amável Bom, e o que acontece com o Brasil e a Colômbia? É difícil, um partido difícil, não? É que eu estava falando com o Maradona Eu acho que o Brasil ainda não fez uma grande partida Eu acho que o Argentina e o Brasil caminham Estão se dando a mão e estão caminhando juntos Eu acho que o Brasil deu sorte Contra o Chile já deu sorte Eu acho que o Brasil... Porque cada jogo desse Mundial, você sabe, Diego Cada jogo tem sua história E você sabe que cada jogo é um outro campeonato Então o que a gente espera do Brasil Como você espera da Argentina É fazer uma grande partida O Brasil ainda não fez sua grande partida Quem sabe contra a Colômbia Pode fazer sua grande partida Porque se não fizer, corre um risco Corre um risco Porque a Colômbia Está jogando um grande futebol Tem jogadores interessantes Tem esse quadrado também Quadrado Mas como joga a movimentação E como coisa Vai pra cima Cria uma situação interessante Então se o Brasil realmente Não apresentar o futebol que nós esperamos Corre o risco De repente ficar fora da Copa do Mundo Infelizmente pode correr Porque até agora Ficar só na dependência de um jogador É muito pouco Mas que razão tem O que está dizendo este senhor Que Brasil e Argentina Estão recorrendo o mesmo caminho E é verdade Ninguém de os dois jogou bem Ninguém de os dois jogou bem A Brasil Chile le mete o tiro no palo Al minuto 93 E Argentina Gana Con uma desatenção Suiza Al minuto 119 E Argentina Tinha 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 bons jogadores Mas nenhum dos dois Han jogado bem E o está dizendo Um grande Talvez o mais grande E dos europeus Há algum que lhe pareça De Alemanha, de Holanda Alemanha, Holanda Mas quem está me surpreendendo Eu esperava mais Também não me agrada Eu acho que não me agrada Eu acho que por incrível que pareça O jogo mais fácil agora A Argentina tem o jogo mais fácil contra a Bélgica Eu acho que teoricamente Eu vendo a Bélgica jogar E a maneira como joga Eu acho que a Argentina pode ter facilidade de ganhar Uma boa victoria E agora eu vejo a França interessante Jogando um bom futebol Tem um meio de campo Para mim eu considero o meio de campo da França Um dos melhores da Copa do Mundo Com Matidi Matidi Com o Moreno Sissoko Dogba Pogba 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 E o volante E um clarinho atrás Malbuena Malbuena Também que é o... 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 E o volante Que é um branqueiro Um branco tranquilo Que bateu... A mim me gusta muito A maneira como joga a França Não tem tradição Não tem tradição Infelizmente não tem tradição E a Alemanha já tem uma tradição Claro Claro O tema é o peso da camiseta E a Alemanha Para mim Maradona É uma seleção madura hoje Sim Que vem já de quatro anos Né? Claro Vem de 2010 Com praticamente a mesma equipe E com jogadores também Com uma qualidade muito boa Que a Alemanha até então Em termos até ofensivos Muita qualidade técnica Agora tudo pode acontecer Mas é um partido interessante Uma partida interessante Eu acho que pode pesar Diego Acho que pode pesar um pouco A camisa da Alemanha A camisa da Alemanha Sim, sim, sim Eu estou completamente de acordo A história Pode ganhar Ao correr Ao correr de França E ao bom jogo de França Que está dizendo Rigo Temos que fazer uma pequena pausa É uma ordem Muito precisa A que me estão dando De o contrário Jamais interromperia Esta charla Enseguida A que me está dando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto